Blitz da fiscalização em bares, a Prefeitura tá marcando em cima, hein? Tá aí em destaque pra vocês, ó. A blitz de fiscalização nos bares aqui da cidade de Piracicaba, ela teve aí a ação da Polícia Militar, Fiscais e também da Guarda Civil de Piracicaba. Operação Cadeiras e Mesas. O que que eles fizeram? Tá com cadeira e mesa pra fora, fora do horário? Tchau, levou embora, levou embora. Dias 3 e 4 do 7. Olha lá, levando a Prefeitura, recolhendo as mesas. Não pode, não pode. Numa cooperação entre a Guarda Civil, Vigilante Solitária, Pelotão Ambiental, Romu e Polícia Militar. A ação aí acabou apreendendo mesas e cadeiras. Blitz da fiscalização na cidade de Piracicaba, que vai continuar. Você obedeça, obedeça as regras do Plano São Paulo e da Prefeitura Municipal, ok? Tchau. Obrigado.